Olá a todos que nos acompanham. Em parceria com a CanaSol, vamos agora às notícias do agronegócio. Brasil terá cota extra de 80 mil toneladas de açúcar no mercado dos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais, nesta segunda-feira, dia 21, a informação que o governo dos Estados Unidos comunicou ao Itamaraty de que o Brasil receberá uma cota adicional de 80 mil toneladas de açúcar no mercado americano. Trata-se do primeiro resultado da recém-aberta às negociações Brasil e Estados Unidos para o setor de açúcar e álcool, conduzidas no Brasil pelo Ministério das Relações Exteriores, disse a publicação. O texto informa ainda que a cota para o açúcar brasileiro nos Estados Unidos passará de 230 mil para 310 mil toneladas. Por lei, beneficiará exclusivamente os produtores do Nordeste. Na semana passada, o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma declaração conjunta com o governo dos Estados Unidos, em que informam que os dois países decidiram realizar discussões orientadas para chegar a um arranjo que aumente o acesso ao mercado do etanol no Brasil e do açúcar nos Estados Unidos. Na ocasião, o governo brasileiro anunciou a renovação da cota de importação do etanol nos Estados Unidos de 187,5 milhões de litros, sem tarifa por 90 dias. A única que representa as usinas contestou a nota, dizendo que essa é uma medida rotineira quando alguns países deixam de entregar parte da cota preferencial e é ela que é redistribuída entre os demais países, no caso o Brasil. Vamos à próxima notícia. A Alemanha confirma mais sete casos de peste suína africana. O Ministério Federal de Alimentação e Agricultura da Alemanha confirmou nesta segunda-feira, dia 21, sete novos casos de peste suína africana em javalis, na região de Brandemburgo, próximo à fronteira com a Polônia. Com a nova contagem, o número total de casos confirmados no país foi elevado para 20. A identificação ocorre após o país ter reportado o primeiro foco da doença no dia 10 de setembro. Na semana passada, o governo confirmou que o número total de javalis infectados pela doença havia subido para 13. Após o anúncio, no início do mês, alguns países importadores de carne suína e outros subprodutos anunciaram a suspensão das importações do país alemão. É o caso da China, Coreia do Sul, Argentina e o Brasil. O embargo aos produtos alemães podem beneficiar grandes exportadores de carne suína, como o Brasil e os Estados Unidos. Esses eram os destaques do agronegócio e até a próxima.